Bora nós juntos, tá o som menor, fazer um forrózinho pra galera curtindo Daqui a pouco nós vem com mais repertório Apegui do Cabeça Pancadão e dando as CDs Fecha com nós Cabeça Pancadão Eu quero ir pro forró Pra bagaceira, aceita, sapanei no minho Segunda-feira eu quero ir pro forró Pra bagaceira, aceita, sapanei no minho Segunda-feira eu quero ir pro forró Tem que serrar de carona, dançar na noite de ir agarrar Marinho no meu, eu quero ir pro forró Tem que serrar de carona, dançar na noite de ir agarrar Olha que o meu forró é, domingo no Brasil Minha carona é, aquela do meu piu O meu forró é, domingo no Brasil Minha carona é, aquela do meu piu Eu quero ir pro forró Pra bagaceira, aceita, sapanei no minho Segunda-feira eu quero ir pro forró Pra bagaceira, aceita, sapanei no minho Simbora, Utsu! Ô, Utsu, meu lado O joelho está chegando para a saca do contra Olá, que foi o rei do Marano Comente de mal intenção Joga a carta e bebê canta Era minha inclinação E quando eu entrava no jogo Olha, sentava de travesso E no cinto levou o bicho Muitas partes eu faço Já tem que eu antes a chance Me jurava com limão Olha, puxado, já deu pros olhos E misturando o carvão E roubando a caminua Olha, jogando a luta no chão Me botava, voltando o bolso A bandeira, a viação Cabeça pancadão Olá, meus parceiros Eu já tenho a minha casa com solto E já tinha a minha casa com solto A mulher pedindo roupa Os filhos pedindo roupa E eu não tinha prata Mas que maldita, a minha casa com solto Olha, eu não tinha a minha casa com solto Eu já tenho a minha casa com solto E eu não tinha a minha casa com solto A gente se encontra no chão E eu não tinha a minha casa com solto E eu não tinha a minha casa com solto Olha, que aí vai ser amor Amor pra Maribel Amor no meio de agosto Amor no meio de abril Amor no ano inteiro Pra gente ser feliz Mas se você gostar Olha, de novo, velho Olha, que aí vai ser amor Olha, que aí vai ser amor Amor no meio de agosto Amor no meio de agosto Amor no meio de abril Amor no meio de agosto Pra gente ser feliz Pode se você gostar Simbora, meu cabeludo Cê é porra de homem Ô, mané, é a caceteira Bora, meu patrão, bezerrão É desse jeito que o povo dança Eu desci a minha mulher Cabeça pancavalha Cabeça pancavalha Eu começo o tempo de cansa e termino no meio da rua Alguém lhe reclamar, pode é a missão Basta com força, nego, no meu coração Basta com força, nego, basta, basta, nego Basta com força, que eu não sei o doer Basta com força, que eu não sei o doer Basta com força, que eu não sei o doer Basta com força, nego, no meu coração Só faz amorinha louco, faz toque, 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 toque A minha mulher só faz amorinha Olha que a grampa tá quebrada A mulher é a mulher, a senhora que cê vai É isso mesmo, não sei Na conta do cacau, eu já não posso Quando isso tem que aguentar, é o meu amor Olha que toque, 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 toque A minha mulher só faz amorinha A minha mulher só faz amorinha logo Toque, 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 toque A minha mulher só faz amorinha Eita, soca de forró Grava ainda na Ceres O moral do Maracanã E quem dança pro Brasileiro é ele Cabeça, pancada, é chum Olha que a estesalha, gosta aí Olha que as atinas, 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 uma coisa tem O coração, atinas, vai, e não vem E com a dor, essa capa, vai, e o meu Deus Que é que o carão não faz, né? Cabeça, pancada Bora, Carlos Filho O barco tá no sorriso, ele é chum Nada, se ele é solo machucado Oh, ladrão Ladrão, pega a dica assim, ó Levanta a saia, não vem 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 Olha, levanta a saia, levanta a saia Levanta a saia, eu vou cantando pra atorar Levanta a saia, não vem Levanta a saia, levanta a saia, eu vou E eu fui na casa da morena, vem tirar só pra te ver E eu fui na casa da morena, vem tirar só pra te ver Louera a sede, Louera na naveleninha, olha que eu vi só pra te ver Louera a sede, Louera na naveleninha, eu vi só pra te ver Louera a sede, Louera na naveleninha, eu vi só pra te ver Louera a sede, Louera na naveleninha, eu vi só pra te ver Louera a sede, Louera na naveleninha, eu fui na casa da meia Louera a sede, Louera na naveleninha, eu vi só pra te ver Louera a sede, Louera na naveleninha, eu vi só pra te ver Louera a sede, Louera na naveleninha, eu vi só pra te ver Louera a sede, Louera na naveleninha, eu vi só pra te ver Louera a sede, Louera na naveleninha, eu vi só pra te ver Louera a sede, Louera na naveleninha, eu vi só pra te ver Louera a sede, Louera na naveleninha, eu vi só pra te ver Louera na naveleninha, eu vi só pra te ver Louera na naveleninha, eu vi só pra te ver Olha assim, ó Olha a mão e tá levantando Carlos, filho, vai dançar Mas se não pode, eu tô bom Eu disse, vou porão, 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 porão Olha aqui, vou porão, porão, porão Dando acendente, esse é o cara Olha a mão e tá levantando E os caba-me-bou Mas tem senhor, se mandou um som Cabeça pancadão E os caba-me-bou E os caba-me-bou São mais, tamo junto Padilson, Guedes, Guedes, Guedes Tamo junto Olha o bolo e velho Floreto, fazia bolo Mas o triângulo e terra Já deu bandeira sem tesouro O povo safateando E quem ouve o tom A doente tá levantando O cabelo, vai dançando Ô, tá jovem do bolo Viva, porão, da Ivânia Beijo ao coração, vamos joão Olha aqui, vou porão, 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 porão A doente tá levantando E os caba-me-bou Mas tem senhor, se não pode, eu tô bom Eu digo, vou porão, 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 porão Olha aqui, vou porão, porão, porão Viva, porão, porão Olha a doente tá levantando O danazinha tá gravando Ô, cojo, pego Caprichoso e para E quando a minha mana toca A galera não para E não para E não, meu parceiro Ceará Ou na TV Diário E na cara E na Oi, quando a minha mana toca A galera não para Não para, não para Não para, não para Pegado, é sorrigado E a samba E na cara E na cara E não A minha banda é diferente Não tem farinha, não Bota na cadeira O sol não para, não E a banda é diferente E manda na parada O rosê do cançado E manda que tem pegada Samba E na cara E a gente faz assim E a guitarra E ele Cabeça pancadão Mas quando a minha mana toca A galera não para E não para E não para Pegado, é sorrigado E o sabão É na cara E na cara E não Hoje a minha mana toca A galera não para Não para Não para Não para Não para Pegado, é sorrigado E a samba É na cara E na cara Eu disse, manda pra cebola E tem que ter pegada Se não tiver pegada, ela não tá colada Mas tem que ter pegada, o povo não dança Se não tiver pegada, eu vou mandar Oh, olha a banda pra cebola Mas tem que ter pegada Se não tiver pegada, ela não tá colada Mas tem que ter pegada, o povo não dança Se não tiver pegada, eu vou mandar Foi pra tocar no paredão E tem que ter pegada Eu disse, no carro de som E tem que ter pegada Pra tocar na rádio, nem que nem Olha, se não tiver Fica pro cariminha, ela Foi pra tocar no paredão Eu disse, manda pra tocar no paredão Tá tocando na rádio, nem que nem Olha, se não Veja, lula E a galera grita, nem por o salão Mas quando a banda é boa, vai ser a locação E não vai dar só Sem a turma alisada O povo não gosta É de banda que tem pegada Mas banda pra cebola tem que ter E tem que ter pegada E tem que ter pegada E com o bolão dança Se não tiver pegada, eu vou mandar Opa, olha, bana pra cebola Opa, tem que ter E tem que ter pegada E com o bolão dança Se não tiver pegada, eu vou mandar E com o bolão dança E com o bolão dança Meu parceiro lançou Esse é o nome Cotinho do nós Na coxa no cor Olha aí a gauchada Olha a macera ali Cabeça pancadão Olha que eu sou o pião de santa Nasci no ar do galpão E aprendi nem de criança A honra da tradição E meu pai era um garruxo E nunca conheceu o zon Mais empençada em vida E quando alguém perguntava Do que o velho gostava O velho dizia assim É isso que o velho gostava É isso que o velho gostava Tô fazendo cabeça Express Com o cabo das entregas Tamo junto Ah, padrão A Samonioli Zé Forranioli A banda mais forrosa Janta com o bracinho Tamo assim, ó Nessa dança que eu faço pelo pão Lembra-se a trator no pano de gabão A quadrinha, clube, guitarra e bateria Dragão de guia, dança a gata nem botão O vale esquerdo, o povo dança a noite inteira Na escadeira, no sangue, com maneirão E nem comigo, é tão dessa maneira Vai me sentando e vai me dando calorão Que calorão, que calorão Vai brincando e vai me dando calorão Que calorão, que calorão Vai me sentando e vai me dando calorão Que calorão, que calorão, que calorão Vai me dando calorão Que calorão, que calorão Vai me sentando e vai me dando calorão Em nome de Vila Bank 2020, meu parceiro No meu Brasil, desisti, luta, libera, é só dinar Com milagreza, me guardei no bobão Mas eu confesso, jovem brasileiro Aqui no show, em ralinha, forte Sem gostar do que bom Por isso eu penso nesse meu borrão Cantar junto comigo, esse meu borrão Cabeça pancadão Atendendo a pedidos Opa, na velha caceteira Cécoa, roda e homem Meu parceiro, cabeça pancadão Tô nas redes, gravando o cu O moral do maracanã Com a cabeça desane Eu, por nós, eu não vou Nas quebradas do sertão Misturando o voo Com o moral do maneiro E que eu vi na porta E o velho se inventou Nós caímos no voo E que lá, na velha caceteira E que eu vi na bata E que eu vi na porta No pavedinho E você me roda E você me roda E eu me roda E você me roda Olha não ninguém mais pra mim Só tem que me unir Não me pra morrer mais Pistoleira Olha não ninguém mais pra mim Só tem que me unir Não me pra morrer mais Pistoleira Olha não ninguém mais pra mim Só não tem que me unir Só não tem que me unir Só não tem que me unir Não me pra morrer mais Só tem que me unir Só tem que me unir Cabeça pancada Não me pra morrer mais Não me pra morrer mais Balançar Balançar mas não cair Ninguém pode parar Não me pra morrer mais Não me pra morrer mais Não me pra morrer mais Balançar mas não cair Ninguém pode Música Amigozinho 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 Bola dona deusa Cuida o corrão Amigozinho Até o setor E sem apontamentos, meu patroa tá no junto Para a parceira de Cariné, essa é o homem Não vai ser assim, dona segurança Você não gama, meu amor, só fica pra aquela hora Me pega o vô, 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 que vai embora Você não gama, meu amor, só fica pra aquela hora Me pega o vô, 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 vô Para você não gama, meu amor, só fica pra ela Me pega o vô, 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 vô e vai embora Você não gama, meu amor, só fica pra aquela hora Me pega o vô, 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 vô Vô, 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 você chega a se E que não vai embora Zona contradictoriafe de CAN. Mas direon sem trans, mais direon. E bucugu bucu bucugu que sobra. Mua pau 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 e vai embora. E bucugu 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 ă tari propos vingos. Mua pau 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 da reagle. E bucugu bucugugu bucugu 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 bucuvu. Nós falовал oảng. É o povo que nasce, o povo que vai que eu vou comer, o povo que vai embora Ô, barra, é a caceteira, sai porrada eu não vivo Meu parceiro já seria esclavando tudo Eu tô cantando assim, ó Segura Me apreciar Mas deixa essa boneca passar, meu bravo Deixa isso tudo e vem brincar, amor De amor De amor Com isso, brincadão Mas lembre-se que existe por aí alguém Porque sozinho eu me vi sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Me quina linda, eu te atorro Me quina pura como amor Olha a sua boneca Vai quebrar, vai quebrar Vai quebrar, vai quebrar E vai se virar o nosso amor Se você quer brigar novamente Assim mais pode mudar Se você quiser, vou modificar Olha, eu não presto mais Eu não presto mais Se o amor Olha que eu tive um amor Eu disse, amor Eu disse, amor tão bonito Tudo daqueles que matam Com sabor e saudade Olha que eu meio exato Fez coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Mas você não merece Se você agora chocou Foi bonito demais Olha hoje eu sou sozinho Eu fui rico de amor E hoje eu sou tão solto Mas foi bonito demais Olha hoje eu sou sozinho Eu disse, amor tão bonito Eu fui rico de amor Olha que eu não consigo esquecer de você E tem sido muito difícil pra mim Olha que nem afogê Me deixou tão sozinho Eu disse, menininha Que bem eu amo Olha que menininha E meu amor Cabeça pancadão Tá que estreia, tem cadastro Eu já estremei Olha que manda recado Também já mandei Eu quero morrer Se você tiver um Olha que menininha E meu amor Olha que menininha Cabeça pancadão Cabeça pancadão Cabeça pancadão E meu amor Só vai acabar Cabeça pancadão 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 Eu tô precisando de zapapá Então uma coisa aí pra eu perder Não se perdo, me emocionará Tô pra alucinar, rapaz, amarrado Hoje eu vou morrer, se ela não voltar Cabeça pancadão 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 Música 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 Cabeça pancadão Música 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 Cabeça pancadão Música 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 Cabeça pancadão Música 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 Olha assim eu, tô sem você, indiscutivelmente Eu parava de sofrer Quem tá beijando ou boca errada Fazendo amor ou ninguém quer Volta pro beijo tu quer Meu amigo volta pro amor tu quer Tá beijando ou boca errada Fazendo amor ou ninguém quer Volta pro beijo tu quer Volta pro beijo tu quer Me volta sem minha mulher Voz meu paté raiva da traduções Volta pro corrom Chama mais uma Meu parceiro não sei desse, cabeça banca não Voz meu paté raiva da traduções Fala de repertório novo Alô, sai minha rapazeira, vou na segurança Deforra meu, meu vivo Cabeça pancadão Olha, tá pensando que Sempre achando que eu sou chiquete Mas vem agora e já já esquece E não sei, tu não me merece Eu nem sujo, júriu Tu repetindo a situação Me mandou escolher a parte validão Eu tô chegando pra parar seu coração E se me para que hoje a noite Eu vou pro homem, vou botar pra gerar Você vai beber, tô chorando, vai ligar Você vai beber, tô chorando, vai ligar Você me para que hoje a noite Eu vou pro homem, vou botar pra gerar Você vai beber, tô chorando, vai ligar Você vai beber, tô chorando É hoje que o gol tem mais pra dar Olha, parceiro, cabeça, pancadão Alô, cresce, cesárea, parceiro, amor, maracana, ô Tamo junto Olha na pisa do que Cê tá achando que eu sou chiquete Partiu agora e já, já esqueci Olha, tu não me merece Eu disse o jogo e não Tô repetindo a situação Quem mandou escolher a valeu, maridão Eu tô sempre, vou preparar seu coração Pois se prepara que hoje em a noite Eu vou pro homem, vou botar pra gerar Cê vai beber pra chorar, marinha Cê vai beber pra chorar, marinha Pois se prepara que hoje em a noite Eu vou pro homem, vou botar pra gerar Cê vai beber pra chorar, marinha Cê vai beber pra chorar, é hoje que eu vou me maltratar Cê vai beber pra chorar, marinha Cê vai beber pra chorar, marinha Pois se prepara que hoje em a noite Eu vou pro homem, vou botar pra gerar Cê vai beber pra chorar, marinha Cê vai beber pra chorar, é hoje que eu vou me maltratar Cê vai beber pra chorar, é hoje que eu vou me maltratar Cê vai beber pra chorar, é hoje que eu vou me maltratar Um abraço pra chorar, é hoje que eu vou me maltratar Cê vai beber pra chorar, é hoje que eu vou me maltratar Cê vai beber pra chorar, é hoje que eu vou me maltratar Cê vai beber pra chorar, é hoje que eu vou me maltratar E hoje que eu vou me maltratar, é hoje que eu vou me maltratar Olha que eu já organizei minha galera Olha que eu já organizei minha galera Olha assim em mim Preparei o brinche e barra no meu caminhão Tá gerindo aqui com o bolo acabando o salão Hoje tem maquiagem na mulher Mas as canas sempre descem até o chão Mortei no linte e manassando o borrozinho Batido com o brinão Saquejada boa, só pressa Hoje tem fechada e gado Marido docando o molho e pra dançar com o lado Hoje tem fechada e gado Marido docando o molho e pra dançar com o lado Fechada e gado Marido docando o molho e pra dançar com o lado Hoje tem fechada e gado Maneiro joga, bateiro, botão, pega Eita, porração Se morou esforçar minha coxa aí Meu patrão, você descalma no fundo Esse é o homem Agora vai com você no Brasil Porra de um beijão Cabeça pancadão Tô impressionado na vaqueira Tô amogadado, insinuando Tô lembrando a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentido em calabrinho Tô amando estações Trazendo a força dos ventos Em suas vibrações Tô amando 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 Esse sonho agora vai se realizar Foi personado numa vaquilha Sua boca tá me insinuando Vou lembrar projeção divina Me enlucida, me amando Me vai se indicar uma vez Como as instações Olhado na sede, a bolsa na sede E suas vibrações Por um ponto inútil, por um ponto inútil E o que eu aderro a gente Botar a favela na zona sul E com ela, alô mãe Deixar me acontecer naturalmente Vou, 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 me deixando a mão no pé Água no mar, se me vejo, eu não fico mal Sempre sonhei, onde eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na boca do pé Água no mar, se me vejo, eu não fico mal Sempre sonhei, onde eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Eita, mano Olha a forrozeira Aí tudo começou assim Com a festa de borró Ela estava sozinha O meu também estava só O cantor mandou o amor Eu me botei o capulinho Ela olhou pra mim É hoje que eu vou Beijado na boca dela Cabeça pancadão Cabeça pancadão Ah, Marana Sim, Maranão Sim, Maranão Sim, Maranão Mora cabeça pancadão Oh, Maranão Sou, meu parceiro Adhança Sobrae Bora, Nilson Verão de Terra Maranão Dom, João Mas tudo começou assim Com a festa de borró Essa história estava sozinha Eu também ritando só, cantou na louva Meu pai também, eu não fui errado, olha pra mim Se hoje em dia eu vou, oh Verra, tá louca, né, lá dançando E sa, sa, safari, sa, sa Ali, eu sei, tá, nem, tá, meu, sandém se morro assim Sa, sa, safari, sa, sa Mas se dançando é desse jeito, mano, nem se mata E sa, sa, safari, sa, sa As minhas penas e de adentro dançando esse borrozinho Sá, sá, safadinho, sá, sá, safadinho Se dançando é desse jeito, sim, bora no som É nesse jeito, bora no dançar Alô, Pedro, amigo Amei da safadinha, bora pra fora, Pedro E sá, sá, safadinho, sá, sá As minhas penas e de adentro dançando esse borrozinho Sá, sá, safadinho, sá, safadinho Se dançando é desse jeito, bora no dançar Alô, sá, safadinho, sá, safadinho As minhas penas e de adentro dançando esse borrozinho Sá, sá, safadinho, sá, safadinho Se dançando é desse jeito, bora no dançar Alô, Pedro, amigo, o som Tô tindo nojo nesse jeito, bora no dançar Bora no dançar Para nós, um dos, um Para nós, um dos, um Bora no dançar Bora no dançar Cabeça pancadão Vem comigo assim Onde é que você tá? E fala pra mim Se vai rolar que eu tô aqui Sei que já é tarde, ouvei a cidade Mas você insiste se esconder Escolhe essa mensagem, isso é maldade Quero brincar com você Quando lembrar da gente, tô tirando a roupa E você vai querendo meu beijo na dor Do nada, você me ligou pra fazer aquelas coisas Sabe eu vai querer que te deixe Quando lembrar da gente, tô tirando a roupa E você vai querendo meu beijo na dor Do nada, você me ligou pra fazer aquelas coisas Sabe eu vai querer que te deixe louca Onde é que cê tá? E fala pra mim Se vai voltar, eu tô afim Eu sei que já é tarde, vou ver a cidade Mas não sei se te esconder Escolhe essa mensagem, isso é maldade Quero brincar com você Quando lembrar da gente Tô quase tirando a roupa E cê vai querer pro meu beijo na boca Do nada cê me ligou pra fazer aquelas coisas A minha vagueira é quem te deixa louca Quando lembrar da gente Tô quase tirando a roupa E cê vai querer pro meu beijo na boca Do nada cê me ligou pra fazer aquelas coisas Do nada cê me ligou pra fazer aquelas coisas Sabem eu vou querer que te deixa louca Meu parceiro, eu não sei se gravando tudo E não diga essa detalhe Cabeça pra carajou Estourando o mundo Vai meu patrão Adriano Adriano da São Brás Meu parceiro Wilson da RR Moto Cabeça pra carajou Cabeça pancadão Cabeça pra carajou E era pra ser Ponto final Mas eu dei beijo E abraço de carinho Só não dei tchau Ponto final Mas eu dei beijo De moririnha De dorme, de gozinha Só não dei tchau Ponto final Mas eu dei beijo De abraço, de carinho Só não dei tchau Ponto final Mas eu dei beijo De chupão De moririnha E nem dormir, nem gostinha, só não beijão Era o que sobra o teó do Youtube Meu parceiro, o Astor, o Amorjão, meu preferido Olha o que é só de homem Olha que era uma sejoseira Eu como uma saca de cabeça E realmente uma certeza Foi que eu ia terminar Pra começar, anjei covardinha Pela descreta, gostaria Pra falar pessoalmente Que eu não quero mais te amar Aí se desço, não vim também fumar Pra me agravar Aí eu sou Olha o que é só de homem Eu disse era você, ponto final Mas eu dei beijo, dei abraço, dei carinho Só não dei tchau, ponto final Mas eu dei beijo, dei chupão, dei bolidinha Gente dormiu de coxinha Só não dei tchau, ponto final Mas eu dei beijo, dei abraço, dei carinho Só não dei tchau, ponto final Mas eu dei beijo, dei chupão, dei bolidinha Gente dormiu de coxinha Só não dei tchau Meu patrão Cézinha da ambulância Acostando o gorro, bora meu barqueiro Cabeça pancadão Suas palavras não me gostam mais diferentes Ei, eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal Paga uma medalha, pode ser tudo, tudo, tudo E menos o casal E não sou saqueiro, ei, ei No caso eu Corrindo embora com minha ficha limpa Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E não sou saqueiro, ei, ei No caso eu Corrindo embora com minha ficha limpa Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse burro Eu não sou suco e o saí Eita música apaixonada Capricha na samba, não Muitos outros Pra ver passagem eu não seria escravando tudo Alô, Péba Mix Gloriei do barroco Quando você me toca, não arrepia feliz Suas palavras não me gostam, mas me perdem Olha, guerreiro, não sou feliz, você também A gente tá enganando quem tem quem Tá tudo fora do normal Mas no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo E mesmo, até o Nadine tá cantando ali, ó Que não tô aqui doente, no caso eu Vou indo embora com minha ficha limpa de Só na linda em cabeceira que dá Eu vou sofrer, mas não vou recair Malhar você vai precisar de mim Olha, que não tô aqui doente, no caso eu Vou indo embora com minha ficha limpa de Só na linda em cabeceira que dá Eu vou sofrer, mas não vou recair Malhar você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse bom bolso Eu saí Puxa o fone e o tom, a coxa e meu caminhão De Fortaleza, três porão Forró de homem, é show Ô, mano, é récacete O Xavier Forró de homem A pano mais diferente do Brasil É isso, rapaz, né? Tá dançando esse? Tá soltando, deixa eu ver se eu lembro Olha aqui a velha enganou o rei Olha ali o quê? Deixa dá ela só, e ela vem cá Uma vez em caso velho Sô, tô, tô,ごro Vem cá uma vez em caso velho Sô, tô, tô, tô Elícia velha enganou o rei Olha aqui o quê? Deixa dá ela só, e ela vem cá Uma vez em caso velho E cada vez em casa o velho sou a velha Eita porração Armitido meu padre verão produções Olha no forró passagem na mudança Eu disse Cabeça bancadão Olha no rico que se chama ela Só que ela vem cada vez em casa e o nada vai no forró E cada vez em casa o cabeça tá no forró Olha no rico que se chama ela E cada vez em casa o velho sou a velha Eita porração O povo vem pra casa e o nada vai no forró Eita porração O povo vem pra casa e o nada vai no forró A velha é a velha é a velha A velha é a velha é a velha é a velha é a velha A velha é 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 a velha Olha, cheguei no interior e eu não apertar de pare não Focando a luz, temendo, vencido, escolha o bastão Chegando o velho, vem que desci, já pode parar E agora tá na hora dessa banda aí tocar Cheguei no interior e eu não apertar de pare não Focando a luz, temendo, vencido, escolha o bastão Chegando o velho, vem que desci, já pode parar E agora tá na hora do caminho do outro Olha, que doves, o ronzinho, a sol e do anote Ficou olhar na zona, que não bate na boca O negro, o rio, vem pro meio do salão Borró de out, dá na boca do pulmão Olha, tira o senhe aí, que agora eu vou tocar borró Vamos bobo, vai dançar e no salão levanta a boca Tira o senhe aí, que agora eu vou tocar Eu peço, vou bobo, vai dançar e no salão Olha, tira o senhe aí, que agora eu vou tocar Vou passar a boca, essa bomba no salão levanta a boca Tira o senhe aí, que agora eu vou tocar O bom vai dançando, o sol não levanta a bola Mas eu cheguei no peixão de maneira Falava ontem, nem comecei a escolher a passão Foi tanto bem que eu vim que nem se recolher E agora tá na hora do caminho E aqui me deram e eu não, 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 não Falava ontem, nem comecei a escolher a passão Foi tanto bem que eu vim que nem se recolher a passão E agora tá na hora do caminho E aí dançando, se não, eu me deram e se não, só me doam Vou dançar, não, 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 não Foi tanto bem que eu vim que eu vim que eu vim que eu vim que eu salão Boa hora e outra da boca do povo Olha, tira o sereio E agora eu vou tocar no rock Mas eu cheguei no salão, levanta a bola Tira o sereio E agora eu vou tocar Olha, eu vou, mas eu cheguei no salão Olha, tira o sereio E agora eu vou Boa hora que tome, que tome, que tome, que tome, que tome, que tome, porra Tira o sereio E eu vou dançar, sei lá, vou lá Valeu, gente Valeu, obrigado, obrigado de coração Me abraçou, se Deus permitir Tira o sereio E agora eu vou dançar, me é porra de homem Bora, Magui É, para lá, mais o roceiro do Brasil Valeu, gente, obrigado, meu parceiro Calocino Obrigado, Everard Produções Meu parceiro é da CEDES, cabeça pancadão Rapaziada boa, obrigado, obrigado, família, pechine Obrigado em coração Nossa, pegada em forró Meu parceiro é do azul Obrigado, meu preferido, Caes Cezane Para a rapaziada boa, tamo junto Valeu, 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 valeu Obrigado, gente Tchau Tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso?